Meu par-cero, eu tô maluco, velho, eu preciso de gente pra dublar esse meliante aí Sim, preciso de alguém pra dublar o Ricardo Emergencialmente, na moral, requisito qualquer um que pareça que saiba dublar o Ricardo Se você acha que você consegue dublar ele bem, você me contata no Instagram, por favor